Minis.car Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um belo vídeo De uma miniatura aí da década de 80 Tá muito legal Espero que vocês curtam este vídeo Fiz com carinho pra vocês Desde já, muito obrigado pelos likes, comentários E compartilhamentos, que é muito importante, galera Compartilha nos grupos, ajuda a divulgar o nosso canal Se você gosta, claro Curte o meu trabalho Ajuda a divulgar pra entrar novos membros Mais pessoas que estão visualizando E a gente dá engajamento no canal E ter condições, né, galera Financeiras, né E até oportunidades Pra estar trazendo algo diferente aí Legal pra quem gosta Que é você que tá aí atrás da telinha, né Ideias aqui não faltam Vamos lutar aí, brigar Pra gente tá Cada vez mais, galera Trazendo coisas legais E o canal avançando, né E quanto mais o canal avança Mais oportunidades vêm E mais fica legal pra vocês assistirem Então Você gosta desse canal Não só esse, mas outros que você assiste Galera, ajuda Ajuda aí pro negócio engajar Né, pro canal Evoluir E a gente conseguir Nossa, mão do zinaço aqui Conseguir aí Tá cada vez tendo mais outras oportunidades, né Só tenho que agradecer a vocês Obrigado a todos Eu tinha mais alguma coisa pra falar Mas não tô lembrando Ah O vídeo passado, galera É Do quadro coleções Não deu pra comentar, tá Infelizmente Quando é menor de idade O youtuber Ele O youtuber, né Sou eu O youtube bloqueia É automático Ele bloqueia Eu não consigo desbloquear É eles que mandam Eles não deixam ter comentários Até pra não Ter comentários É Que Possa, né Atingir Como que eu posso falar A pessoa, né Como é menor de idade Tudo Então o youtube bloqueia mesmo Não tem como Tá comentando Quando tem menor de idade Nos vídeos, tá Não sou eu É o youtube que bloqueia Uma forma de segurança E de proteger, né Os nossos Pequeninos Mas, claro Eu sei que o nosso canal Jamais faria qualquer Comentário aí Que Deixaria a pessoa triste, né Vocês são nota mil Só tenho que agradecer Pelo incentivo E apoio E carinho de vocês Galera Vamos lá pro vídeo Que tá muito bacana Fui Fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo Se inscreva no canal É meus queridos, hoje estamos com essa bela miniatura da escala 1x43, galera este é um Fiat Premium de 1987, baseado claro neste modelo, na verdade é uma linha da Fiat né, como se fosse, vamos supor o Uno é o Red, Esse Premium seria, entre aspas, um Uno Sedan, o que mais, tem nessa linha a Elba né, acho que é Fiat Elba se eu não me engano, que seria a peruinha, como se fosse uma peruinha do Uno né, Todos tinham a mesma frente né, que era a Elba, Premium, Uno, tinha aquela picape, gente como é que era o nome, não lembro agora qual era essa picape da Fiat Mas eram muito bacanas esses carros né galera E perto da minha casa quem tinha um carro desse daí na época era um padre e ficou muito, muito, muitos anos com esse carro, acho que ficou mais de 10 anos, 10, 15 anos com esse carro Muito tempo mesmo, era novinho, zeradinho Bom, bora lá ver esta miniatura em detalhes com vocês Ah galera, eu lembrei, a picape era Fiorino que chamava né, Fiorino Que é a mesma daquela, deixa eu pegá-la aqui que eu não lembro agora o nome dela, pera aí Não, quer dizer, eu lembro o nome, mas pra vocês entenderem o modelo Aqui ó, né ó, era o mesmo desse daqui, olha que bacana Nossa, várias versões com a mesma frente do Uno né É que esse aqui já é o último ninho antes de mudar o modelo né, já é mais modernizado né É a frente, a grade né Esse aqui se eu não me engano chamava frente alta né Muito gostoso, um carrinho bem confortável Eu andei na época numa Elba Eu nunca cheguei a andar num Uno Ah não, eu já cheguei a andar num Uno Era uns carrinhos gostosos galera de época Não era ruim não Os carrinhos legais da Fiat Olha lá, o prêmio CS Vou dar um zoom aqui Bacana né, ó Perfeito essa imitação aqui Da luz de placa Muito bacana né Um friso aqui no para-choque né Olha que legal Borrachão acompanhando a linha do para-choque Quando eu tinha essas marquinhas aqui galera ó No vidro traseiro ele vasculava né Vinha um pouquinho para frente né Legal para caramba Na verdade lateral né Vinha lateralmente Aqui você podia ter pintado de preto né Pintado um pinguinho de preto aqui né A maçaneta Olha a calotinha né Essa aqui, essa roda ficou bem original né Com os furinhos ó Legal pra caramba Muito bem feito Lá por dentro Vou colocar um LED Às vezes não dá muito certo Mas olha que legal Olha Manopla Muito bacana né E todos eles só vinham com para-brisa né Essa linha Do Uno Vamos colocar assim né Essa cor também Muito clássica de época né Um beijinho Fiat Premium Scalabro 43 As ranhuras do pneu Olha que bacana Bem legal né galera Ver essas miniaturas assim Traz uma certa nostalgia de época né Que era desses modelos da Fiat Escort Globozinho Monza Meu que época gostosa né pessoal Quem viveu essa época aí Foi muito legal E eu dos carros da Fiat Que eu gostava Eu vou colocar os Galera Foram muitos Poucos carros da Fiat Que eu gostei Que eu teria Mas de época que eu teria Talvez o Uno O Tempra que eu tive Daí pra frente Eu gostei muito da estrada Quem não lembra Da primeira estradinha Que saiu Tanto que eu fiz meu pai Comprar uma O que mais O estilo Eu achava um carro Muito bacana da Fiat Meu pai teve também Um carro muito bom Bom de acabamento Talvez o Brava Quem não lembra do Brava O Brava também eu gostava Mas meu pai não teve não Depois do estilo Que eu achava muito top Aquele carro Aí os carros Que vieram em seguida Não me atraia não E o atual Que é o que eu tenho Seria a Toro né Que eu gosto pra caramba Da Fiat O resto Sinceramente não me agrada É isso aí galera Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau tchau Fuuuui Tchau